Graças. Boa noite, Celia. Que bom que você está aqui. Vi no grupo que a gente teve a passagem de um mestre animalzinho. Hoje a gente tem também esse sétimo dia, a simbologia desse sétimo dia. E a gente também acaba falando um pouco de tristeza, já que no sétimo dia, pelo condicionamento cristão, a gente tem uma missa, a gente tem uma oração diferenciada. É curioso que o sete está ligado a vários movimentos cíclicos que nós temos, não só no ser humano, como também na própria mãe natureza. A lua muda a fase a cada sete dias. Rodolf Steiner falava muito a respeito dos setênios, mas aí já o ciclo de sete anos. O sete parece ter uma certa intimidade com a gente nesses ciclos de vida onde realmente a gente se reconfigura. Então é natural que no sétimo dia a gente tenha também, por esse condicionamento cristão, no número sete, algum tipo de episódio ali caracterizado. Importante também dizer que no Bar do Totólogo, no livro de Betano dos Mortos, a gente tem algumas fases divididas em sete também. E curioso, hoje de manhã a gente estudou Mahabharata, lá para frente no Mahabharata, a gente vai ver quando eles adentrarem o paraíso e o inferno. E a gente vai encontrar no paraíso do Uriodhana, que faz um papel um pouco contraditório para uma figura que a gente espera encontrar no paraíso. E da mesma forma, esses primeiros sete dias no cristianismo vão bater com o tibetano, ou seja, primeiras divindades que a gente mais acredita vão se manifestar, e vão também bater com o Mahabharata, dizendo desse primeiro momento no paraíso, perdão, e bater com a Bíblia, aonde a gente vê no cristianismo uma fase de purgatório. Está todo mundo familiarizado com isso? Caso alguém não esteja, eu vou falar um pouco aqui, de maneira reduzida, só para a gente estar numa mesma linha de pensamento. A gente tem inferno e a gente tem purgatório. Faz sentido isso? Então, quando a gente fala a respeito de purgatório, a gente fala do quê? De um processo de purificação para que os eleitos cheguem ao paraíso. E, geralmente, os eleitos chegam ao paraíso através de louvação de votos que foram feitos, ou seja, não, essa pessoa foi muito boa, essa pessoa, ou esse mestre animal, ou esse ser merece estar no paraíso. A gente tem que lembrar que hoje o voto é tido como alguma coisa escrita, por urna eletrônica, enfim, os tempos são outros. Agora, lá atrás, era praticamente na base do grito, era louvação que acontecia. Então, aquele ser que passava esse período de iniciação no purgatório, ele era escolhido como a que a gente rezava, dizendo, ele é bom, ele merece para o paraíso. E a gente se exaltava nessas orações, colocando esse ser, então, frente a esse Deus, que aqui a gente pode tratar mitologicamente para não colocar num aspecto religioso, para que ele fosse exaltado e esse Deus o recebesse, que dissesse, bom, agora, então, entre no paraíso. Sempre importante lembrar que, mesmo no cristianismo, por mais exaltação que o povo tivesse para determinar quem era o eleito, quem decidia pelos eleitos, era e é, e continua sendo um mistério maior do que o ser humano. Então, esse período, a gente vê parecido em diferentes doutrinas, em diferentes frentes filosóficas, se a gente for tratar a religião de um aspecto com mais erudição, em vez de um aspecto religioso. Parece que, de alguma maneira, embora nenhum de nós tenha morrido, como a gente já falou, parece que existe quem, entre nós, conseguiu passar, ou ver, ou com um dom de premonição, ou realmente com uma experiência quase morte, conseguiu enxergar esses processos e trazer de volta para a gente. E é o certo. De verdade, a gente não sabe. Mas algumas dessas coisas falam mais ao nosso coração, não é assim? Alguns desses processos falam mais, às vezes, dentro de uma simbologia ou outra, porque cada um de nós vai se familiarizar ou vai se identificar com uma fala. Mas o fato é que o sete está presente, as fases depois da passagem, da dita morte, também, de alguma forma, fazem parte da nossa vida. E o importante de tudo é que esses processos, a gente precisa realizá-los, que eles não servem só para quem foi. mas também para quem fica. Porque a gente sabe, nos processos das nossas perdas, o quanto dói para nós se despedir. Quando a gente está preparado, quando a gente não está preparado, da forma que for, a primeira separação na carne, o primeiro impacto da separação na carne, é algo que precisa ser trabalhado. Não à toa, ontem a gente já falou a respeito do luto. Então, cada um de nós pode, de alguma maneira, se familiarizar com isso. Nesse sétimo dia também, é um momento onde a gente já recobrou um pouco da nossa lucidez, para dizer o quê? Vá! Para conseguir entender que o outro pode ter feito a gente muito mais feliz no tempo que ele teve com a gente. porém, a responsabilidade de ser feliz ainda é de cada um. Isso pode parecer um pouco duro num primeiro momento, mas a linha, talvez, que mais traduza isso seja quem te faz feliz também te faz triste. Se a gente depositar a nossa alegria em alguém, primeiro de tudo, pode ser injusto com essa pessoa ou com esse mestre animal. Vocês concordam com isso? Ou seja, se eu falar para você, você tem a responsabilidade, você me faz feliz, sem você eu não sou feliz. É um baita donfago para se carregar. Porque se eu falhar, se de alguma maneira a vida mudar, eu sou responsável pela tua tristeza. Agora, quando é que a gente consegue, exato, Leila, Gibran também fala disso, quando é que a gente consegue olhar para nós nessa responsabilidade. Numa responsabilidade que a vida emocione a gente, mas emociona a gente como se a gente fosse um espelho. Então, o Taoísmo fala disso. Então, eu sou um espelho e na hora que aquilo passa na minha frente, eu reflito a emoção daquela circunstância. Seja uma dita morte, seja um dito nascimento, um rito de passagem, qualquer que seja, sem diminuir nenhum deles. Eu reflito a emoção daquilo. E a partir da hora que aquilo passa, aquele espelho fica vazio de novo. Porque essa imagem, não existe um apego naquela imagem ou que aquele ser faça feliz. Então, o que eu estou colocando nesse sétimo dia e nesse movimento onde eu digo que todos esses ritos e essas orações servem também para quem fica, é porque quem fica precisa liberar quem foi. E isso, por vezes, é muito difícil fazer, porque a pessoa sente que é quase uma culpa deixar o outro ir. como se eu te amo tanto eu vou deixar e é como se eu diminuísse o meu amor. Quanto mais eu choro, mais eu provo que eu te amo. Quanto mais triste eu fico, mais eu provo quanto você é especial para mim. E se a gente pudesse oferecer para o outro não a nossa tristeza, mas a nossa alegria? como que seria possível? E, Micheline, você fez um comentário, eu acredito que cada um de nós em algum momento, porque a gente é condicionado a repetir, a gente em algum momento se pega fazendo coisas só porque elas sempre foram feitas e não porque realmente a gente dispendeu algum tempo pensando a respeito daquilo, questionando aquilo, para ter uma reação ou uma ação absolutamente genuína e autêntica. Então, acredito que cada um de nós em algum momento se pegue nesse lugar onde vejo e falo putz, eu estou fazendo porque sempre foi feito, mas não necessariamente porque eu quis fazer, porque esse é um processo meu de loucuração pessoal onde eu cheguei nessa conclusão de forma genuína e autêntica. Então, acredito que cada um de nós de alguma maneira chegue nesse lugar em algum momento de se ver e dizer eu fiz isso, mas agora eu não tenho certeza. E a questão toda, de novo, é como é que a gente oferece para o outro um voto de liberdade. Aceitar a nossa tristeza de maneira momentânea é como se a gente não entrasse no carrinho da montanha-russa. Então, eu estou vendo a montanha-russa daqui. É diferente eu narrar para vocês que o carrinho está subindo e o carrinho, de repente, está descendo. Concorda? Se eu estou dentro do carrinho, a narração é diferente, não é? Subindo, 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 alegria, 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 descendo, 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 despertando, despertando. E, geralmente, o que a gente faz na vida pela nossa identificação é entrar no carrinho da montanha-russa. A gente não tem um certo distanciamento, uma observação com o que está acontecendo. E, automaticamente, a gente não vê o quadro total. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula comenta dos microfones. Espera só um momentinho. Eu vou ativar aqui. Graças, Ana Paula. Eu me distraio também falando. E como aqui agora eu estou no Vale da Rainha que tem mugidos, latidos. Daí eu já não consigo nem mais escutar o som paralelo. Então, enfim, quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando também de equanimidade. Tudo bem a gente se emocionar, mas o que a gente precisa verdadeiramente prestar atenção é se as nossas emoções são passionais. Porque o amor não é passional. A gente pode começar numa paixão. Provavelmente, muita gente aqui, se não cada um de nós, já tocou isso. Onde o amor ferve. Só que o amor que ferve sobrevive. Não. O que fica é um amor sereno, um amor de sabedoria, um amor de compaixão, um amor de empatia. Então, e se a gente, em vez de navegar entre bater no mais alto possível e bater no mais baixo possível, se a gente conseguisse navegar de uma tal forma aonde nós fôssemos afetados momentaneamente pelo que acontece, nos emocionando, porque a vida emociona e a gente não pode se insensibilizar. Mas sem que a gente simplesmente acabe ou lá embaixo na tristeza ou lá em cima na alegria. Porque essa alegria muito alta, ela é praticamente o oposto, idêntico da tristeza e da depressão profunda. Ela é só euforia. Faz sentido isso? Ela não é uma alegria contente, ela é euforia, ela é passional também. E tudo isso consegue ser absolutamente dramático. O ego, de maneira geral, o nosso ego, o ego de cada um de nós é muito dramático. E para que a gente termine essas associações, a gente precisa outra vez tomar um passo um pouco distante e entender, fazer reflexões como as que a gente tem feito aqui como o significado dessa morte. O que a morte significa para nós? E verdadeiramente, o que eu estou perdendo que eu choro tanto? Será que eu choro de fato pelo outro ou eu choro por mim? E se eu choro por mim, dedicando meu amor ao outro, não seria justo que eu libertasse o outro do fardo do meu choro? Eu sei de novo que certas reflexões elas carregam um pouco de dureza. E eu peço licença aqui para a gente falar nessa maturidade de simplesmente se olhar, se olhar para se estudar e não se olhar para se culpar ou se olhar para dizer eu estava certo ou eu estava errado. São simplesmente questionamentos que a gente pode ter para que a gente liberte o outro e se liberte também. Para que a gente possa viver de uma forma mais leve. Então, lembrar, hoje, um sétimo dia, a gente reza o outro, mas a gente também de alguma forma reza os familiares. A gente reza para que os familiares tenham alcançado alguma paz de compreender de que o outro foi e ao mesmo tempo ficou. O outro fica através do impacto que ele provoca em nós. Quantas pessoas já não fizeram você? Quantos mestres animais não te fizeram? Quantas paisagens não te fizeram? E elas já foram todas embora de uma certa forma. Aquele momento foi embora se ainda existe a encarnação daquele ser. E mesmo assim, aquele momento daquele ser vive através de você. Então, é muito subjetivo a gente falar a respeito da morte e o tempo que é um senhor. Um tempo que é um senhor pode cada vez mais ir acalmando o nosso coração. Porque a verdade de tudo é que muitas vezes a tristeza primeira, o desespero primeiro que a gente sente é só sobre nós. E isso outra vez. Eu peço licença para colocar no momento de... E de repente a gente para, mas eu amo tanto o outro e eu só estou falando de mim o tempo todo. E a gente faz sem perceber. E é um presente para o outro porque a gente está falando para o outro de como ele fez com que a gente se sentisse bem. Como o outro fez a gente crescer ou como o outro fez a gente se amar. Então, não é algo para a gente se sentir culpado porque ainda é um canto de louvor pelo outro. Mas é um canto de louvor numa distorção aonde a gente se dá muita importância. Porque o outro foi embora e afinal de contas a gente não sofre porque o outro está indo para algum lugar. Porque de maneira geral acredita-se que ou acaba tudo ou se vai para um lugar divino. Que existe um julgamento e tudo isso, mas existe misericórdia divina. Então, geralmente se entende de que lá ainda é de algum jeito melhor. Descansou, por exemplo. então, verdadeiramente a tristeza que eu sinto é uma revelação do que existe dentro de mim. E se o outro me revela essa minha tristeza, eu posso mergulhar nela de fato? Mergulhar na tristeza que deprime, mergulhar na tristeza que é letárgica, mergulhar na tristeza que previne a gente de agir, mergulhar na tristeza que coloca culpa na gente, julgamento sobre o que a gente fez. A gente pode fazer tudo isso? Agora a gente também pode mergulhar nessa tristeza, num processo de autoconhecimento pra perceber a responsabilidade que a gente colocou no outro. Porque é óbvio que a vida prática vai influenciar. Quem tem um marido, por exemplo, perde um marido, perde um filho, é óbvio, um filho pequeno ainda, a vida inteira. Quem perde um mestre cachorrinho, um mestre gatinho que tava ali perto, a vida muda, sem dúvida ela muda. Agora, a vida que terminou na matéria foi só a do outro, não foi a nossa. A nossa continua e continua maior, inclusive porque aquele ser passou por nós. Exato, a ideia é que a gente se liberte, não que a gente se aprisione. É justamente isso, é se libertar. Então, você que tá passando por uma tristeza agora interminável, aquele lugar que a gente fala, eu não entendo, às vezes a gente tá culpa a Deus. A gente sai de um eixo emocional que é explosivo, que é incontrolável. Então, a primeira coisa pra se lembrar é, vai passar. Porque o tempo é senhor. E quem chegou no sétimo dia consegue olhar pra isso. Então, vai passar é um primeiro passo. E o outro passo é que essa tristeza profunda, o outro tá sendo um mestre, um professor, um espelho, pra gente se olhar e pra gente perceber a responsabilidade que a gente colocou naquele outro ser. É emocionante falar tchau. Mesmo quando não é morte, essa morte de corpo físico. Não é. Quando a gente tá muito tempo com um amigo e daí, de repente, esse amigo vai ficar seis meses, sei lá onde, ou ele mudou de emprego, vai pro outro estado, o que quer que seja, a gente fala tchau pra ele, a gente não se emociona. E a gente sabe que a gente vai se ver de novo, que vai mandar mensagem, carta, whatsapp, telepatia, qualquer coisa, a gente sabe. E mesmo assim se emociona. Então, é óbvio que morrer também vai emocionar. Mas a gente simplesmente, ou seja, somos todos, não é Xerine? A gente simplesmente realmente cair nesses abismos particulares, a gente tá usando da morte do outro pra falar de nós. E eu acredito que a gente tenha maturidade pra navegar nesses mares mais revoltos, esse mar que se olha. Porque ao mesmo tempo que é uma reflexão dura, ela também, como a Leila colocou, é uma reflexão libertadora. Porque afinal de contas o outro tá libertando a gente, mostrando a gente realmente que a tristeza tá em nós, numa responsabilidade. Então, você quer ser feliz? Seja feliz. Mas não peça pro outro fazer você feliz. Porque outra vez, quem te faz feliz, faz triste. em sânscrito, a gente tem várias palavras pra descrever felicidade. Não é uma palavra só. A gente tem várias palavras. E geralmente o que a gente procura nessas palavras, entender nelas, é qual é esse, por exemplo, o ananda, ele tá conectado com algum senso de iluminação do ser. Porque não é simplesmente que a pessoa tem uma alegria pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Ah, eu pratiquei, eu meditei, eu tô alegre, por exemplo, me dê uma alegria praticar, uma satisfação praticar. Não é isso. É um ananda que mesmo quando você não pratica, você sustenta aquele contentamento. E isso tem a ver de novo com essa equanimidade, com a gente não entrar nesse carrinho da montanha-russa. Que bacana, o carrinho tá subindo quando a gente conhece a pessoa, quando a gente conhece o mestre animal, quando a gente se entende, quando a gente se abraça, quando a gente se ama. E de repente o carrinho descendo é quando desencarno, quando vem a doença, quando vem uma crise. E se a gente tá intimamente identificado com isso, obviamente a gente vai sofrer. Agora, quando a gente entende de alguma forma que aquele encontro, o impacto dele vive através de nós, e que aquele ser, ele também está conectado, e os meus olhos viajam tentando encontrar a palavra certa pra isso e pensando no meu próprio pai, em nenhum momento eu sinto que eu me desconectei do meu pai. em nenhum momento, eu não tenho um momento que eu possa dizer sinto o meu pai ido. Eu não sinto. E eu também não sinto que nesses sete dias ele é o mesmo. Eu sinto que agora existe realmente uma transição como se ele estivesse um pouco mais distante. E não distante do que alguma coisa física. Mas na travessia dele tem uma transformação acontecendo. Mas nem por isso a conexão deixa de existir. quando eu penso nos mestres animais que a gente já acompanhou a passagem aqui, eu não penso em nenhum deles como se a conexão tivesse sido rompida e ao mesmo tempo não penso que isso é uma prisão. Eu realizo que de alguma forma onde existiu amor existe uma benção. Existe uma benção que a gente se encontra como se tivesse um grande coração cósmico. E toda vez que a gente verdadeiramente ama e é amado sem nenhum senso de benefício de gratificação pessoal, quando esse amor é acionado a gente pisa de novo nesse solo sagrado que é esse coração cósmico e a gente se encontra lá. Independente da gente estar falando de espécies diferentes, de tempos diferentes, de encarnações diferentes, o encontro está lá. Então de fato o encontro que a gente está buscando acredito seja no coração da vida e não em cima dessa terra porque em cima dessa terra é a lei embaixo desse sol as coisas começam, se desenvolvem e terminam por uma natureza cíclica, por uma natureza cíclica que a gente simplesmente não consegue mudar a lei. A gente se sujeita à lei e se sujeitar à lei não é se sujeitar de uma forma onde a gente grite e esperneie, que a gente aceite realmente que é importante que a gente aproveite cada minuto, é importante que cada respiração seja louvada, é importante que todos os eu-te-amos sejam ditos, assim como os eu-te-perdôs, assim como as conversas difíceis que precisam acontecer para que as contas sejam acertadas. E aí quando acontece por fim essa separação de matéria, não existe algo que ficou pendente. Uma pendência que pode acontecer é justamente essa pendência do que sem você aqui eu não sou feliz. então eu transferi para o outro a minha felicidade? Outra vez, se a gente chora, se a gente está triste, quem de fato nós estamos chorando e sofrendo? Porque o outro a gente acredita que continuou ou que simplesmente acabou tudo. Então qual é o choro? E se a gente se realiza num lugar muito maduro nessa reflexão de perceber que a gente está chorando a gente mesmo, talvez o outro também esteja ativando na gente algum tipo de cura onde por fim a gente pode chorar, onde por fim a gente acessa as nossas emoções, onde por fim, porque quantos de nós a gente vive muitas vezes em muralhas, ou melhor, atrás de muralhas que a gente ergueu na frente do nosso coração. E às vezes esses golpes da vida quebram a gente emocionalmente para que a gente volte a sentir. Quantas pessoas não passam exatamente, e esse choro porque é igual a morte. A morte que a gente falou é uma mesma palavra de muitos significados. O choro também é uma mesma palavra de muitos significados. E o choro muitas vezes comumente a gente associa à tristeza. Só que a gente já deu vários exemplos aqui de pessoas que choram de forma a desfigurar o semblante e estão chorando de alegria. Então o choro se a gente pensar nele só como emoção, sim, a gente vai se emocionar de saudade. Eu sinto isso na fase final do meu pai, por exemplo, tinha sempre uma fruta que a gente introduziu na dieta e tinham cuidados especiais. E especialmente nessa semana, cada vez que eu olho para essa fruta ou cada vez que eu olho para determinadas coisas, eu me emociono. E me emociono sem nenhuma tristeza, não é uma coisa de... Não é isso, mas é uma emoção, fez parte da minha vida. por tantos meses eu me dediquei, fez parte e eu me dediquei verdadeiramente e ele foi bendito seja, porque ele precisava e o corpo dele era pequeno para a alma dele e muitas vezes a gente vê os corpos pequenos de almas muito grandes porque o corpo ele vai encolhendo de novo, ele vai expulsando a alma dele e porque a gente ama a alma dentro daquele corpo, a gente fica forçando aquela alma a ficar. Por vezes, isso talvez já tenha acontecido com vocês, a pessoa precisa falar para a alma do outro ir para que o desencarno aconteça. Às vezes, quando o corpo ficou pequeno demais e a alma foi expelida desse corpo, como não houve esse vá em paz, aquela alma nunca chega na outra margem, ela fica sempre perto. Então, eu quero aqui motivar, se você está muito triste pela perda de alguém, eu quero motivar em você que você, já que você pensa tanto na outra pessoa, no outro ser, no outro mestre animal, quem quer que seja, que você possa pensar o que você pode oferecer para ele em paz. Vamos pensar ao contrário, se fosse a gente indo, eu ia ficar tranquila se todo mundo aqui que eu amei, que eu me preocupo, principalmente nas relações íntimas, começasse a cair em depressão, a ter alguma forma de eu ia falar luta, 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 porque senão eu posso ir, não é assim que funciona? Por favor, então a gente tentar se motivar até pelo outro, quando a gente não encontrar essa força, só em nós, que a gente se motive em oferecer isso para o outro, para o outro possa se libertar, em nome do amor que a gente sente, e não para que ele fique de algum jeito perto da gente. é dito, o Chico Xavier fala bastante da reencarnação dos mestres animais, e ele fala que tem muitos casos que eles ficam como se fossem protetores dos nossos pensamentos mesmo, então vem alguma influência de algum espírito perdido nesse mundo que tenta desmotivar a gente em algo que é positivo e benéfico para outros seres. Esse mestre animal que não conseguiu se libertar desse apego, principalmente eles que têm um amor tão grande por nós, eles terminam não seguindo adiante e ficando como um protetor nosso, só que isso não é uma escolha pessoal deles muitas vezes, é algo que eles não conseguiram seguir. Então quando a gente fala sobre essa tristeza que a gente sente de verdade, a experiência rica, Ana Paula, a gente de verdade pensar nisso e falar, putz, se eu te amo tanto, eu te deixo ir. Imagina deixar um ser entre mundos aonde ele pode ouvir, mas não pode sentir, aonde ele te escuta, mas não pode falar, aonde de alguma forma ele sente a tua dor e não consegue aliviar a tua dor, porque o que quer que seja que ele faça, ele não volta. E aí eventualmente esses espíritos começam a oferecer manifestações. Então quando essa tristeza que a gente está falando deles e dizem cai alguma coisa, já passaram por isso? Ou então está aqui e vem aquele arrepio na coluna. As manifestações vão acontecendo, esses seres estão... Mas eles precisam ir. Eles precisam ir. Então talvez a gente entender que o maior ato de amor que a gente tem por alguém é deixar ir. E quando a gente chega nesse ponto de novo, de orações, de sétimo dia, de tudo isso que está acontecendo, a gente olhar e pensar, tudo isso é também para a gente realizando, aceitando, como foi dito ontem, que a vida mudou. A vida mudou aqui fora, mas o amor continua. E o amor ele não pode ser caracterizado pela tristeza porque outra vez qualquer faceta do amor é ele próprio. Então o amor deve prevalecer e o amor prevalece e luta e prospera na liberdade, não no aprisionamento. A gente tem histórias e histórias na nossa humanidade de tentar aprender o amor, de reduzir seres a coisas em nome do amor de alguém egoico, egoísta. Isso nunca deu certo. Agora, a gente tem essa grande sacada cósmica que é a morte como uma grande professora também. Quem nunca passou por uma experiência de perda e perda com cuidado para usar essa palavra, da perda do corpo de um ente querido e não aprendeu alguma coisa? quem nunca passou por isso e não teve algum tipo de crise, uma crise no sentido mais bonito e lindo da palavra, de uma crise do que pensava, do que vê e até mesmo da identidade que tem, porque muitas vezes a gente termina com a identidade associada ao ser que vai. E se o ser vai e eu continuo, quem sou eu agora? Relações muito íntimas mexem até com isso. Agora, de novo, é invariável que a gente reflita, a Micheline comentando que passou por isso, é invariável que a gente reflita. É invariável que a gente use não só da nossa inteligência, mas da nossa sabedoria e usar todas essas situações para inclusive ganhar essa sabedoria. O que eu coloco de forma geral é que a tristeza pode ter o seu lugar, sem dúvida nenhuma, a gente não vai se negar às emoções que a gente está sentindo, a gente não vai colocar tudo embaixo do tapete e fingir que a gente entendeu e está tudo certo e vamos. O que eu gostaria de pedir aqui só é que a gente lute, porque cada um sabe quando a coisa está extrapolando um pouco, mesmo que seja alguma coisa que a gente sabe só para nós. Às vezes a gente não admite isso para o outro, ou não tem nem espaço para admitir isso, não tem essa conversa, esse diálogo não existe, mas a gente sabe que a coisa está tomando um lugar muito maior, que não é só mais eu quero ficar na cama hoje, não é só mais só hoje eu vou comer 15 vezes mais do que eu preciso, só hoje eu vou beber, só hoje eu vou usar droga, só hoje, só hoje. Geralmente a gente sabe quando a gente está extrapolando e quando isso acenar, luta, luta. a gente a gente não vai superar que seja uma perda e outra vez com muito cuidado a perda do corpo físico de alguém que conviveu com a gente seja qualquer espécie, a gente não vai superar uma crise, a gente não vai superar uma limitação, a gente não vai superar algo que seja adármico, que fuja da retidão sem esforço. conseguir pela primeira vez recusar uma ligação sem derrubar o zoom. A gente não vai conseguir fazer esse tipo de coisa sem esforço, a gente vai precisar se esforçar. E eu noto que existe, por exemplo, na nossa cultura um provérbio, um ditado de a lei do mínimo esforço, não é isso? Agora, se você começar a viver tua vida, se eu começar a viver a minha vida, se a gente começar a viver a nossa vida na lei do mínimo esforço, será que a gente vai chegar aonde a gente quer chegar em termos de maturidade, de sabedoria, não em ilusões do mundo, nesses lugares interiores? Será que a gente vai chegar? Então, para que a gente supere a tristeza, para que a gente até tolere o desconforto dessas inflexões, a gente vai precisar de esforço. E a gente fazer as pazes com esse esforço. talvez você não saiba por onde começar para fazer as pazes com esforço. Então, eu vou te propor uma coisa aqui agora, nesse momento. Fica cinco minutos em silêncio todos os dias sentada no chão de perna cruzada. Não precisa nem ser lótus. No primeiro dia, no segundo, talvez você esteja empolgada, empolgada, vai ser bacana. No terceiro dia, você já perguntou onde você estava com a cabeça que você topou um negócio desse. No quarto dia, o joelho parece que vai explodir. Começa a abrir qualquer coisa, coluna dói, você quer sair de lá, você pergunta o que mais você pode fazer naqueles cinco minutos para quem não tem o hábito. Entende? Ou seja, a gente conviver com uma prática espiritual de austeridade faz com que a gente conviva naturalmente com esforço. E, portanto, quando a vida surpreende a gente nos convites onde a gente tem que se esforçar, a gente não fala é minha primeira matrícula. Nunca entrei nessa sala de aula. Você já tem um treinamento. E aí você começa a entender que a meditação é muito além do que ela propõe para a mente e para a consciência. A gente começa a entender que a prática de yoga é muito maior do que aquilo que estava sendo diretamente visto ou sentido. Aquilo está criando um músculo interno que está forzando a gente para lidar com a dificuldade diariamente. Vocês concordam com isso? Rezar, que seja rezar, se propõe a rezar, mas não quando der. Se propõe a fazer o rosário, japa a mala, dobrar teu joelho, o jeito que você quiser, disciplinadamente. Chega uma hora que a gente diz não, o ego da gente fala não. Só que quando a gente outra vez insere isso no nosso dia a dia, esse esforço se torna familiar para nós. E quando a vida outra vez surpreende com as perdas, com os dramas, com as guerras, com as lutas, com as tristezas, com o pânico, com a doença, e a lista vai, a gente tem uma pista do que fazer, porque aquilo foi criado em nós. Existe algo que nós nos familiarizamos com o desconforto. Agora, em contrapartida, se a gente viveu uma vida onde a gente se mimou constantemente, então tocou o despertador, acordo mais tarde. serviu a comida, eu vou repetir até sair pela orelha. Eu vou viajar, falto no trabalho amanhã, invento minha desculpa, pego a testada. Ou seja, se a vida de alguma forma sempre foi o se mimar, mentir, fugir, chega uma hora que a vida vai apertar, porque tem certas leis que a gente não consegue desviar, e a lei do desencarno é uma delas. quando a gente se depara com isso, se não existir algo que foi criado dentro, não é fora que vai se resolver. Muito pelo contrário, por fora só vai trazer essas revelações todas do que é que tem dentro de nós. Eu quero que essa fala toda inspire a gente a se responsabilizar e não a se culpar, porque em algum grau a gente vai se encontrar nessas falas. Em algum grau a gente vai falar fiz exatamente isso. Em algum grau a gente vai se ver e dizer putz, eu pensei que era desculpa, justificativo, em algum grau a gente vai se encontrar. Mas é uma prerrogativa do adulto olhar para aquilo e falar eu me responsabilizo por isso, mas não me culpar, porque eu fiz o que era melhor dentro da consciência que eu tinha. Agora daqui para frente vai ser diferente. E talvez a passagem, a morte, não a toa, uma divindade e não um demônio esteja aqui para nos ensinar. E se a gente conseguir mudar esse olhar sobre ela do mesmo jeito quando a gente muda o olhar sobre ela, se a gente realmente pratica que Deus é uniciente, que Deus está em tudo e que está em qualquer ser. Então quando a gente olha o infortúnio a gente pensa Deus está aqui também e isso muda a nossa visão. se a gente começar a trazer para a morte um aspecto divino a nossa relação com a morte com a passagem dos nossos vai ser diferente. Vocês concordam com isso? Se eu começar a ver essa morte como uma professora que eu não introduza dentro de alguma coisa que seja uma divindade, uma deidade de novo, mas como uma professora, alguém que veio para me ensinar. eu não vou ter uma relação diferente com ela. Se de repente essa senhora me revelasse o rosto dizendo você responsabiliza os outros pela tua felicidade. Se essa senhora dura que não deixa nenhum de nós escapar, se ela chegasse e me revelasse o aprendizado, o ensinamento de que até as coisas mais incríveis de algum jeito passam por inovação e que nada na transitoriedade a uma lei desse mundo se mantém. Se ela me lembrasse disso, eu não poderia recebê-la com um pouco mais de afeto, embora eu não gostaria de conviver com ela? Eu não poderia ter o meu coração um pouco mais aberto para quando ela se aproximasse? E aí, então, de fato, quando ela leva os que me são caros, eu posso confiar que eu estou entregando aquele ser, o olhar mudaria exatamente, Ana Paula, eu estou entregando aquele ser não para um abismo outra vez, mas para uma divindade, para algo que é divino. E só essa crença já pressupõe algo bom. e outra vez, já muda o olhar, como a Ana Paula disse, muda a percepção e a gente pode trazer um pouco de leveza para momentos que são muito duros. A gente está pronto para tudo isso? É um trabalho diário aonde, de fato, a gente só vai saber se está pronto no momento que acontecer. É um fato. O que a gente, sim, pode entender é que com a prática diária de alguma familiaridade com o desconforto e com a austeridade, a gente vai criar um corpo emocional mais forte. E essa força, ela nunca vai se opor à delicadeza. Isso é um ensinamento que aqui a Mestra Búfala me deixa muito claro, que a força sem delicadeza, ela machuca. Sem bondade, sem essa doçura, sem essa sutileza, a força machuca. agora, quando a força, ela vem através da bondade, quando ela vem através da delicadeza, da gentileza, ela protege. E a gente quer a nossa força não para machucar os outros. A gente quer a nossa força para proteger. Então, outra vez, criemos rotinas na nossa vida, como agora, nesses 40 e poucos dias, onde a gente está se debruçando sobre essas reflexões, sempre nesse tema, com certeza, no final, quando a gente falar de morte, a gente não vai ter a mesma reação que a gente teve no primeiro dia que a gente refletiu sobre ela, porque ela vai estar mais íntima nossa, a gente vai ter visto por vários ângulos e perspectivas, aonde, de alguma forma, embora, de novo, a gente não queira conviver com ela de mãos dadas, a gente já atura que ela existe e que, de alguma forma, a algum momento, a gente se depara com ela. E essa familiaridade faz com que, outra vez, a gente não tenha aversão por ela. Boa parte das questões que nós temos na vida são por causa de gostos e aversões. Várias escrituras diferentes falam isso para nós, várias frentes filosóficas falam isso para nós, ou seja, se eu corro sempre para ter prazer e eu corro do que não me dá prazer, eu sou um escravo daquilo. E quando tudo aquilo, exatamente, as tradições orientais, quando tudo aquilo se coloca na minha frente, eu não estou vendo simplesmente o que está na minha frente, eu estou me vendo. Eu estou me revelando, eu estou sendo revelada através daquilo. E a morte é um baita de um revelador, ou uma reveladora. Ela revela a gente. Eu, dentro de todas essas tristezas dores e agonias, porque as mortes têm várias facetas e às vezes elas são, outra vez, por acidente, às vezes é uma morte de alguém, de uma criança, às vezes é a dita morte, outra vez, do corpo físico de um mestre animal que a gente convivia muito. As mortes, elas são diferentes e elas provocam sensações diferentes. Mas a gente pode partir do princípio que, de novo, como Deus está em tudo, assim foi dito, e não por uma única língua. Por várias linhas, se não todas as linhas, que está em todo lugar, que está em cada ser. Se a gente pensar, outra vez, mudar o olhar e falar quem é a morte, essa morte que eu temo, quem é? É uma professora. Só que ela é uma professora para gente grande. Ela não é uma professora para bebezinho que vai chegar com frufru, que vai chegar brincando, que vai ter... Não, ela é para gente grande. Então, a gente vai ter que crescer para receber esses ensinamentos. A gente vai ter que crescer em maturidade. A gente vai ter que crescer no nosso corpo emocional. Porque, do contrário, essa professora vai parecer muito dura e a gente não vai conseguir entender os ensinamentos dela. E, quando a gente não entende, a gente tende a simplesmente se frustrar. E aí, dentro dessa versão de que eu não quero falar sobre isso, só que, outra vez, essa senhora é lei. ela faz parte de uma lei da conjuntura cósmica na Terra. Você gostando, eu gostando, você não gostando, eu não gostando, nos encontraremos. E se isso é uma certeza, que a gente possa fazer desse encontro o melhor possível desse encontro, e não algo, outra vez, que seja traumático, que seja algo tão dramático a ponto de submeter à agonia e a ponto de submeter outros à agonia também. Então, quando esse processo de morte convida a gente, através dos nossos entes queridos, sejam esses mestres animais, pessoas, quem for que esteja convidando, em nome dessa senhora, que a gente veja ali uma professora. uma professora que vem revelando o que está no interior do ser humano, especialmente do ser humano. Porque eu realizo aqui no Vale da Rainha que os mestres animais sabem o que é morte. Como eu contei o caso da Mestra Égua, que relinchou pela última vez, e sempre ela entendeu o que a linha dela foi. Tem também o caso do Krishnamurti, um bovino mestre, lindo, e ele também perdeu a mãe aqui. e ele chorava muito, também queria a mãe, o tempo todo. Quando teve a passagem da mãe, o mugido dele era diferente. E claramente você via que era um dialeto distinto, ou seja, ele não chorava pela mesma razão, ou seja, ele chorava antes quando ele perdia a mãe no pasto, alguma coisa assim, é comum que eles façam isso, chora, bebe, até que se encontra de novo. O choro, depois daquela passagem, era já um outro choro, era um dialeto diferente, ele realizou a passagem, ele realizou aquela dita morte. Também teve um caso há algum tempo do mestre Baluaia, um boizinho de cara branca, não sei se vocês conseguem identificar, foi bem dramático ele, que tem uns dois anos talvez, e a mãe estava praticamente numa lixeira. E ele vem pra cá e quando ele chega, a mãe desencarna. e quando eles se encontram, os dois ficam mugindo e tinha um mês que eles não se viam. Uma coisa tão emocionante, exatamente, só convivência, uma coisa que... E ele tentava dar cabeçadinhas nela, sabe, o bezerrinho, e ela não levantava mais e ela ficava com ele e claramente foi como se ela tivesse dito pra gente, eu não vim pro Vale da Rainha, eu vim trazer o meu filho, cuidem dele. cuidem do meu filho. Quando ela faz a passagem, ela, no momento que ela desencarna, esse bebê, tinha mais gente aqui, tinha alguns voluntários que a gente estava com outro resgate paralelo. Esse bebezinho sai da bairro onde a gente estava e corre e pula de um jeito que você diz o que está acontecendo e claramente cada um de nós teve, o Balu aí, exatamente, e claramente cada um de nós realiza que ele está vendo uma matéria espiritual na pureza dele que a gente não acessa. E ele se despede, ele eventualmente, como Krishnamurti, como a mãe, mudam o comportamento, eles visitam um lugar de que algo aconteceu, mas eles logo entram nesse movimento de equanimidade outra vez. A gente tem muito para aprender com eles porque o mestre animal não tem o apego. Ele não tem o apego. O apego é algo que a gente conseguiu desenvolver como ser humano e conseguiu desenvolver bem. Não foi pouco, não, foi bem, bem mesmo. Então, quando tem a passagem deles, embora exista um chacoalho que vem momentaneamente, eles seguem de um jeito mais natural. a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a deixar ir. E a gente precisa, a gente é muito bom nisso, o meu apego, a gente é muito bom. A gente precisa aprender isso para deixar ir de novo e para que a morte seja uma experiência de libertação e uma grande professora para nós. A Jetsuma, em uma das conversas, ela... E a Jetsuma me acertou muito nessa coisa da morte. Porque, quando, no retiro com ela, foi onde eu estudei o bar do Todol. E, óbvio, que todo isso tudo é muito forte, mas, quando você está trancado no ermitério de um convento, sem falar com mais ninguém, estudando o livro dos mortos, aquilo levou para um outro lugar, exponenciou um pouco, sabe, tudo isso. E eu lembro uma das... E daí, uma vez por semana, eu tinha aula com ela em cima do livro do Shantideva. E ela também me chamava a atenção que ela dá aula para todas as monjas e quem está ali em retiro, como eu estava, não importa a idade, não importa... Todo mundo junto. Então, tem uma menininha de quatro anos recebendo os ensinamentos de Shantideva pela Jetsuma. E tem uma monja que está saindo do nono ano da caverna que está ali só por um mês. E eu ficava olhando aquilo e dizia, gente, ela verdadeiramente fala com o espírito das pessoas. Ela não se ilude com a forma. Ela está ali ensinando para o espírito. E, dentro dessas aulas, aulas teve um momento que ela diz, tudo e cada um que você ama em tempo será tirado de você. Num primeiro momento quando eu escutei isso, nossa, mas, né, a gente pensa tanto na vida, só que outra vez a morte ensina da vida. A gente começa a valorizar antes que a morte aconteça. Porque cada momento é único e cada encontro é único e a gente não sabe e olha só quanta coisa aconteceu na nossa vida para que a gente pudesse estar hoje aqui estudando isso, trocando, compartilhando. É muito... Quantos caminhos trouxeram a gente aqui para que esse grupo se formasse? Quantos caminhos e tão bonitos? Então, ela dizia, isso é um fato, vai acontecer. Agora, como cada um vai estar preparado para isso? Como cada um vai lidar com isso? Não é um acaso. É um debruçar-se que cada um tem que fazer, é um dobrar-se sobre si mesmo que cada um precisa fazer. Para que nesse momento a gente também esteja a serviço. E não um momento onde a gente cobre serviço de cada um dos seres. Deixa eu só ler o comentário da Ana Paula para eu não... Aqui conversando, estudando sobre as passagens da vida. É incrível, né, Ana Paula? E é algo que realmente, ou seja, se a gente fosse programar, a gente geralmente não programa para estudar a morte ou morrer. Tudo aconteceu de uma maneira muito espontânea, na verdade. nem eu imaginava que isso fosse reverberar, não foi uma proposta que eu imaginei que fosse reverberar, só que me motivou ver quantas pessoas me escreveram no processo do meu pai que sofriam dores profundas com a passagem de alguém ou que ainda tinham desconforto ou medo simplesmente de ouvir falar na morte por qualquer razão. Até por medo de morrer. Pelo medo do processo de desencarne. Vai doer qualquer coisa. Então, tudo isso motivou e a gente está aqui estudando sobre tudo isso e é realmente muito bonito a gente ver que as tradições orientais já falavam a respeito disso sem qualquer tabu, preparando o ser para uma passagem e não para um sinal. E se a gente conseguir alcançar que esses seres têm alguma sabedoria e a gente conseguir intuir essa sabedoria para nós também, outra vez, em vez de tristeza, a gente vai olhar como, de novo, um momento emocionante. Como quando, de novo, o nosso amigo, a nossa amiga, quem quer que seja, entrou num ônibus, num avião ou onde quer essa pessoa tenha ido e falou, olha, eu vou para lá e vai ser melhor para mim. Aqui eu já vivi tudo o que eu tinha que viver, eu aprendi, agora eu preciso desse novo. E por mais que a gente sinta a falta da pessoa, a gente não fica feliz por ela. Não é assim. Agora, por que que a gente criou essa associação com a morte dessa tal forma que, quando vai, a gente, em vez de abençoar a Maurício? Quero colocar aqui também que tem muitos casos, tanto com pessoas quanto mestres animais, da doença. A doença dentro do hinduísmo, ela é tida como uma benção, uma benção de passagem. Porque na doença, a gente tem chance de se despedir. Na doença, a gente conversa. Na doença, a gente também vai realizando que aquele corpo está decaindo. No acidente, isso não acontece. Concordo? Porque já perdeu por acidente, de repente, você recebe uma ligação e a pessoa está na UTI. Ou o mestre animal está em coma. Ou qualquer coisa. O que está acontecendo? Não existe um preparo. Então, nesse sentido, o hinduísmo trata a doença como uma benção. E também tem um outro aspecto que é o espírito, nesse dito purgatório, que podem ser esses primeiros sete dias, e outra vez, a cultura oriental também menciona um curto período, logo de chegada, no desencarno, onde muitos seres vêm acolher, divindades, seres de luz. num primeiro momento, quando a gente entra em contato com esses primeiros seres de luz e com tudo isso que vem ao nosso encontro, a gente pode olhar e verdadeiramente pensar numa morte, passando por esse processo, como algo que seja positivo, e a gente, num segundo momento, vai ter um entrelaço com as emoções daqui da Terra também, que são as formas pensamento. Tanto no Tibete quanto na Índia, eles colocam para nós que essas formas pensamento é como se a gente visse a nossa mente. Isso pode ser, é quase que um efeito, o Bardo Todol fala que é quase como uma alucinação, é uma percepção de alucinação, você vê a tua mente à tua frente. O que você acredita de bondade, de maldade, de tudo isso, à tua frente. Quem nunca meditou, quem nunca sentou em silêncio consigo, suportou o próprio silêncio, eu imagino que tenha uma experiência desesperadora. Porque até quem já suportou o próprio silêncio, consegue imaginar que é um convite para o desespero. O ponto é, dentro de todo esse processo, essa doença vai servir para quê? Para que a gente se familiarize que o outro precisa ir. Para que a gente se familiarize que de alguma maneira o outro está indo, gerúndio. E que por mais que a gente tente, a gente não consegue colocar aquele corpo de uma forma que ele suporte aquela alma encarnada na totalidade da experiência que ele precisa ter aqui na Terra. Porque a vida começa a ficar pequena num corpo muito doente. Então, a doença da perspectiva hindu, outra vez, ela termina sendo como uma benção do desenlace. E a gente precisa também ler esses sinais para que a gente compreenda que a misericórdia nem sempre vem vestida com a roupa da nossa cor favorita. Às vezes, a misericórdia vem dessa forma mais dura. Como que pode ser misericórdia a doença de alguém? Está te preparando. Está te preparando. No velório do meu pai, eu percebi que pessoas... Meu pai era uma pessoa muito, muito reservada. Ele não tinha amigos, não saía, nunca foi. A vida toda, ele foi só família, teve muito para a gente e gostava muito da solidão dele, da solitude dele. Então, tinha muitas pessoas que não acompanharam o processo dele, mas que tinham ele como um homem muito querido. Meu pai era muito lúcido, ajudou muitas pessoas na vida, se dispôs a ajudar cada uma delas, me emociono. Só que daí o que aconteceu, a pessoa viu ele ali atrás forte, porque era um homem forte, e de repente, nesse processo todo, ele se reservou. Quando a pessoa entrou em contato com ele no velório, ela entrou em choque, ela chorava, ela estava desfigurada, ela não... Então, agora, eu tinha acompanhado tudo, tudo, desde quando, bom, agora você vai ter o oxigênio, agora você vai ter a cadeira de rodas, agora eu que vou te dar banho, agora eu vou trocar as fraldas, agora eu vou fazer limpeza intestinal em você. Tudo isso foi de uma beleza, e beleza é uma palavra reservada, uma palavra de beleza austera, porque me preparou, e preparou ele também. A gente pode falar sobre a morte, pode falar sobre a passagem, a gente pode estar junto. se ele tivesse feito a passagem sem o sofrimento terreno, olha só como a misericórdia tem várias faces, se ele não tivesse tido aquele dito sofrimento terreno, ele tampouco teria entendido e recebido, entendido o que ele entendeu, e recebido todo o amor que ele recebeu. Para que eu digo isso? Porque outra vez, a gente tende a olhar o mundo só com olhos mundanos. E se a gente olha o mundo só com esses olhos, o mundo é muito pequeno. O mundo fica muito pequenininho. Agora, quando esse olhar consegue ver o que Joseph Campbell falava, o que filósofos falam para nós, o que mestres falam para nós, enxerga através. Eu acho que o Joseph Campbell dizia o que isso quer te dizer? O que essa doença quer te dizer? O que esse momento quer te dizer? Não é simplesmente o que está à frente, é o que quer te dizer. É um sentido sublime e sutil que está ali por trás. E quando essas compreensões e essas reflexões vão tomando áreas maiores do nosso coração, a tristeza cede. Cede para a plenitude. Onde não existe uma alegria exacerbada, que outra vez é uma euforia, porque a gente não está feliz que o outro caiu duro, quem quer que seja, obviamente. Mas a gente, ao mesmo tempo, não entra num movimento de tristeza profunda, porque existe um sentido naquilo. Existe um aprendizado e existe graça. Porque a vida se cumpriu da melhor forma. E quando é acidente, de alguma forma, a gente tem que lidar com aquilo e que sirva para o nosso aprendizado também. E daí a gente diz, pelo menos não sofreu. Alguém já citou isso? Alguém é atropelado. Aí uma das reações que existe em volta, pelo menos não sofreu. Sem dúvida nenhuma, não houve o sofrimento terreno disso que meu pai testemunhou, por exemplo, de estar, quando eu fazia limpeza intestinal nele, às vezes ele falava, filha, quem é que faz isso por outro ser? E eu falava para ele, eu falava, uma filha, porque um pai faz isso por uma filha. Você não fez isso comigo? Agora eu estou fazendo com você. Está tudo ali. Agora, disse que ele entrou em contato com tudo isso, eu entrei em contato com tudo isso, e se tivesse sido um acidente? Então eles dizem que o espírito, ele passa por esse purgatório que pode ser nesses sete dias e pode já ter iniciado para perder a potência aqui na Terra mesmo. Quando ele não acontece aqui, algumas frentes espirituais colocam que existem colônias espirituais, Miriam comentando de um acidente, colônias espirituais que vão tratar, então, teu pai, Miriam, porque você não teve a chance de tratar e de fato ele não passou por esse sofrimento aqui, mas em algum lugar ele teve que entender que ele estava morrendo, do mesmo jeito que meu pai teve que entender que ele estava morrendo. E se não é desse lado, se não é nessa margem do rio da vida, então vai ser no outro a margem do rio da vida. Mas a misericórdia, para que a gente entenda, sempre estará presente. Então, outro ponto de reflexão que eu deixo aqui é, nós verdadeiramente acreditamos que a vida é misericordiosa, nesses momentos, quando, quando a gente não acredita ou acredita, a gente se revela de novo. Então, se a gente ali diz que está tudo de alguma forma horrível e péssimo, a gente não está vendo que existe uma misericórdia e uma graça, ou seja, a nossa fé tremeu e a gente precisa olhar isso também. A Sérgio colocou um comentário aqui, eu não quero perder, porque a morte do outro nos afeta tanto, porque pensamos na nossa morte, não queremos encarar a nossa morte, o fim do ego. Não sou nada, a nossa impotência. A morte do outro, a gente falou um pouquinho, né, Sérgio, dessa coisa da gente responsabilizar o outro pela nossa felicidade. E também eu quero deixar aqui uma coisa, eu uma vez vi o Drauzio Varela falando a respeito das salas terminais, e daí eu tive a experiência agora com meu pai de realizar isso. Quem já esteve em sala terminal, no hospital, gente, a maior presença de mulher. As acompanhantes são mulheres, e os homens que estão, os homens que eu conversei, claramente tinham uma conexão com o lado feminino deles, claramente. Isso não tem nada a ver com se a pessoa é gay ou se não é gay, tem nada a ver com isso. Tem a ver de estar realmente de posse daquela faceta feminina deles, nossa, de todos os seres. O que eu estou dizendo com isso dessa pergunta da Sérgio é que quando o outro afeta tanto, a gente, principalmente mulher, a gente já tem algo que a gente doa a vida. Quantas mulheres a gente não conhece na história, não só na nossa família e no nosso círculo de amigos, que doaram a vida. Doaram a vida em vida. Não é só doar a vida aqui. Doaram a vida em vida. Deixaram de viver pelos filhos, deixaram de viver pelos maridos. Essa do marido, se a gente olhar para trás na nossa linhagem, uma avó, uma bisavó, uma tataravó, com um olhar nem muito atento, só um pouco atento a gente encontra. Que é fácil. Ou seja, é agora que a gente está se levantando para fazer as coisas diferentes. Então, esse perder a vida é um condicionamento porque a gente dá a vida também. E para a mulher é muito mais fácil, muito mais fácil que a gente seja afetada por perder os nossos do que por perder a nossa própria vida. A gente caminha com muito mais serenidade para a nossa morte do que temos a serenidade para lidar com a morte dos nossos. Porque existe em nós uma predisposição de doar a vida. E o que a gente precisa, donar a vida por dar a vida, o que a Jasmine também comentando, o que a gente precisa entender é que serviço não é humilhação. E eu noto que o nosso feminino foi deteriorado ali. E aqui eu vou tomar cuidado para não me empolgar nesse assunto do feminino, mas enfim, o feminino ele precisa ter uma força, a Carla conseguiu chegar, que bom, o feminino ele precisa ter uma força de não submissão, mas de serviço. Porque você concorda que se a gente nasceu com a predisposição de ser mãe, a gente tem do sido ou não, eu por exemplo não fui e está tudo certo, mas eu não perdi o acesso a essa maternidade, a esse cuidar de seres que é muito natural. Só que esse serviço não pode ser submissão. E é onde a gente vê muitas vezes acontecendo é que ele vira submissão. E a gente coloca o outro de tal forma primeiro que a mulher termina, então de novo, dentro de um público feminino ou de homens que tenham mais familiaridade com o próprio feminino, é comum que se note que aquele impacto da passagem do outro foi muito mais forte para quem ficou no feminino do que para quem ficou no masculino. Faz sentido? Porque é uma predisposição que a gente tem. É uma predisposição que a gente tem já programada por uma sabedoria da própria vida. Mas sinto a maternidade latente. Exatamente, exatamente. É uma maternidade que ela não está direcionada com um ser. Ela está, ela pulsa, ela pulsa. Então outra vez, a gente caminha com mais naturalidade para a nossa perda da nossa própria vida do que a gente lida com naturalidade porque nós somos guardiãs da vida. Nós em um primeiro momento protegemos a vida no nosso dentro. Abençoamos a vida na terra, cuidamos de uma criança que ao contrário de um mestre animal que fica em pé em três segundos, aquele ser que nasce, ele não consegue nem comer se por misericórdia a mãe não for colocar o seio dentro da boca dele. Então olha só quanta beleza e quanta força existe nesse feminino. A gente é guardiã da vida. Perder a vida mexe com as nossas entranhas. Só que a vida em si é mais forte que nós. Então é também para nós um treinamento de deixar ir. enquanto a gente tiver a guarda da vida a gente vai lutar por ela. Agora quando essa guarda da vida for solicitada pela vida em si para transformar essa mesma vida então a gente aceita e sofre. Eu último comentário feminino prometo. Esse tópico sempre mexe comigo eu tenho reverência. Vocês já viram a batalha de Esparta contra os persas os 300 que virou filme e tudo isso aqueles 300 foram escolhidos e aqueles 300 morreriam. Nenhum deles tinha maternidade que é serviço deixa eu só olhar a série para não mas não se confunde com submissão exatamente é onde a gente se perdeu muito. Então eles sabiam que eles iam morrer. Toda a estratégia daquela guerra era segurar um pouco mais para ver se o outro lado se preparava um pouco e tentava ganhar uma chefe mas não era ali vencer. Eles seriam usados para uma vitória posterior. Em um dado momento perguntam para Leônidas como foi que ele escolheu os 300 e quem pergunta foi justamente um homem que na família dele ele foi escolhido e o filho dele também. E sendo que eles morreriam por que escolheram dois da mesma família e deixariam aquela mãe naquela esposa naquela situação e Leônidas respondeu eu escolhi os homens escolhendo as mulheres as mulheres mais fortes as mulheres mais potentes porque essas mulheres olha eu me emociono com isso como como tem grandeza nessa terra essas mulheres que representarão Esparta quando nós não mais estivermos então eu deixo nas mãos das mulheres dos 300 o futuro de Esparta eu me emociono não sei vocês mas essa é a força que a gente tem de cuidar da vida e por isso que para nós perder uma vida atravessa tanto e é por isso que a gente tem que se preparar e é por isso que a gente tem que estudar é por isso que a gente tem que se debruçar em tudo isso nesses desconfortos todos da nossa tristeza do nosso desespero do nosso pânico porque essa força é tão potente mas a gente não pode esquecer que o que é potente para um lado é potente para o outro e se a gente não cuida essa força que era para subir faz descer então gente eu deixo aqui dentro de tantas reflexões desse sétimo dia a gente verdadeiramente pensar no outro entender que o outro está revelando para nós essa tristeza e que quando a gente reza e passa por tudo isso a gente está se revelando revelando o outro a nossa fé as nossas crenças na vida e deixando ir deixando ir entregando confiando mas para a gente entregar você entregaria alguém que você ama muito para um demônio eu lutaria até morder ele de verdade eu lutaria de qualquer forma eu lutaria igual a gente está vendo uma rabarata quando não tem mais a flecha ele vai lá e quebra o arco na cabeça de quem ele acha que ele tem não tem mais nada pega a roda da carruagem e tenta quebrar na cabeça eu lutaria eu lutaria com o que tem perto eu não entregaria agora se eu encontro na morte uma professora senhora divindade ancestral guardiã dos portais da transformação que abre portas para espaços maiores de aprendizado outros ainda que eu sinta falta daquele que eu entrego eu entregaria e entrego com confiança com amor com serenidade então você que está triste você que pensa para quem você entregou e tenta mudar isso mudar o significado desse ser que tomou de você quem foi embora e acima de tudo tentemos nos lembrar que não é sobre nós não é sobre a nossa tristeza não é sobre a falta que o outro nos faz não é sobre o quanto o outro fazia a gente feliz não é sobre nós se a gente conseguir viver uma vida maior que nós a nossa tristeza também vai ceder e a gente vai poder lidar com esses altos e baixos essas despedidas e essas chegadas de uma forma outra vez que é só emocionante mas que não é algo avassalador viver numa montanha russa emocional não é bom nem para o nosso desenvolvimento e nem para a saúde mental e psicológica e física de quem está perto da gente vale a pena a gente amadurecer inclusive por amor crescer por amor porque eu amo o outro eu cresço já dá menos trabalho para ele porque eu amo o outro eu me desenvolvo porque eu não quero atrapalhar o processo do outro porque eu amo o outro eu me esforço porque eu amo o outro eu liberto espero que isso ressoe aí dentro de alguma maneira acabei me prolongando mais do que e agradeço a força de vocês aí junto nisso tudo para que a gente possa percorrer esses caminhos lembrando que amanhã às 10 horas de novo quem quiser falar existem muitos processos de morte e morrer e como a gente sempre diz não são círculos quaisquer que a gente consegue se abrir então às 10 horas graças a Ana Paula por estar aqui e cada um de vocês cada uma de vocês então às 10 horas a gente abre para isso para conseguir conversar um pouco mais e se escutar e se acolher também tem muita gente e muito sofrimento que precisa de acolhimento agora quando a tristeza ela vai num certo nível muito profundo a pessoa nem escuta naquele momento é só abraço é só nós estamos aqui nós estamos aqui até que aquele choro seja contido pela própria pessoa e contido no sentido de secar e não de prender até que aquele choro possa dar abertura para que se escute se troque se fale e eu noto que existe ainda muito sofrimento que a gente tem vivido que os nossos tem vivido então é realmente um momento de acolher acolher quem está nessa dor profunda a dor profunda também pode ser causada por culpa quando eu me culpo porque o outro foi porque eu não fiz algo eu poderia ter dito tudo isso vem na dor também então é muito importante que quem está nesse momento possa falar amanhã e quem está ouvindo possa acolher e se você tem o tempo e a disposição emocional para estar sustentando esse campo para que a pessoa se sinta vista para que quem fala pode de alguma maneira dizer tem alguém que se importa e eu posso falar que essa pessoa está ouvindo isso tudo é muito bonito também então mesmo que você não queira falar eu coloco coloco isso aqui também para que você faça isso como serviço a Ana Paula comentando que identifica a culpa a culpa é um lugar que o cristianismo também trabalhou muito na gente a gente ter culpa de tantas coisas eu noto que esse processo de autoconhecimento de amadurecimento ele também fala muito de desconstrução não sei se vocês se relacionam com isso a gente desconstruir lugares que foram colocados para nós como normais e corretos e que verdadeiramente até que a gente leve um chacoalhão da vida a gente não para para pensar a respeito deles então é uma noto de novo é um é um serviço que aparentemente parece ser para nós para resolver as nossas dores mas termina sendo muito maior que nós e essa de novo é a beleza de poder melhorar numa realidade sistêmica que nunca algo que a gente melhora em nós é só para nós todo o sistema se beneficia disso então com isso gente eu peço para a gente alinhar nossa coluna respirar profundo e a cada inspiração visualizar as fibras do coração se expandindo se abrindo e a cada expiração o que está amarrado preso nessas fibras como a culpa a mágoa o ressentimento a tristeza a dor que a gente possa liberar usando assim da força da nossa própria respiração para manifestar um movimento divino que purifica que limpa que eleva e nessa inspiração adentrar também nessa expansão os porões do coração os lugares onde as portas estão fechadas e na expiração ventilar esses ambientes e inspirando soprando acolhimento na própria dor um acolhimento tão profundo que se assim for a vontade que se chore um acolhimento incondicional que não julga como cada um deveria ou deve reagir um que simplesmente acolhe o que quer que seja que existe nesse coração acolhe com amorosidade com bondade e acolhendo começa a aplanar o coração a mente criando paz a paz que é feita criando uma serenidade que consegue abrir espaço para que as reflexões para que novas compreensões e entendimentos ancorem no nosso coração é como se a gente conseguisse atravessar a arrebentação do próprio coração se esse coração fosse um mar e tendo rompido a arrebentação com serenidade perceber a grandeza desse mar a grandeza desse coração a grandeza do amor que se sente a grandeza de tudo que vai dentro motivando esculpindo a vida às vezes até na inconsciência e abrindo esse coração ventilando esse coração abençoando essa tristeza que vem também como professora abençoando a dor que ensina que revela abençoando ciclos abençoando as passagens que foram desgastantes na vida abençoando com o entendimento de que ali houve lição e de que ali houve presença espiritual também uma presença espiritual que de alguma maneira tentou tenta se comunica se comunicou conosco para que cada um crescesse através da experiência e expandindo esse coração esvaziando esse coração purificando esse coração abrindo as prisões os cárceres desse coração então se faz espaço se faz espaço para o divino poder cantar sua música através do teu coração para que o divino possa operar através de você na vida de quem faz a passagem para que o divino possa operar nas tuas próprias dores angústias no que cada um de nós traz e leva no coração criando esse espaço para que a vida seja maior que nós e assim portanto cada um seja veículo para o alívio do sofrimento em qualquer mundo em qualquer tempo e à medida que as respirações acontecem que a presença divina é sentida à medida que avançamos no mistério profundo desses caminhos interiores sente-se paz sente-se tranquilidade sente-se que existe graça até nos momentos difíceis e com esse estado de espírito que não mais toma para si olha para si valoriza-se próprio então com esse estado de espiritual altruísta que doa que é veículo faz-se a hora de invocar os que estão em travessia os que fizeram passagem por acidente por trauma por doença por velhice por razões desconhecidas a hora de invocar os espíritos dos mestres animais em passagem também nesse momento e também os espíritos que cuidam que incorporam encarnam no reino vegetal no reino mineral os que de alguma maneira saíram dessa encarnação e transitam para chegar na outra margem invocar esses seres porque na travessia eles serão testados como foram testados na vida terrena que essas orações que essas preces que as vibrações silenciosas dos nossos pensamentos possam conduzi-los a lugares elevados e a presença de falanges espirituais que possam amparar o trânsito desses seres a cura necessária para esses seres seguirem o desmonte das dores e angústias vividas para que esses seres em travessia especialmente em travessia traumática não sintam dores num corpo que já não dispõe para que esses em travessia não caminhem pelo mundo perdidos tendo-se desviado da rota que leva um grande mistério e que eles possam caminhar numa liberdade profunda através do desapego da nossa dor para que a nossa dor não seja um alarme um grito para que eles voltem para que eles se aprisionem para que eles não concluam o que é a vida deles nesse momento que as nossas preces sejam de libertação de alívio do que quer que seja que atravessa que as nossas preces cheguem a espíritos servidores que possam amparar todo e qualquer ser que hoje que nesse momento tendo se despedido da terra anda em um mistério que nunca deixa que a vida se extingua que cada um de nós possa colaborar para que essa vida vá adiante ainda que as custas da saudade que sentimos dos que já não estão entre nós que sejam livres e que a nossa dor liberada não seja mais uma prisão ou cárcere para esse espírito e sim um grito de liberdade que esse amor seja uma lamparina no caminho que separe os nossos mundos e que haja renovação e que eles sigam confiantes sabendo que hoje o que termina é também o portal para o que começa e que essa compreensão seja para eles e seja para nós O Namah Shivaya O Namah Shivaya O Namah Shivaya Shiva O Namah Om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya, shiva om namah. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya. Um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, um namá shivaya, um namá shivaya, shiva um namá. Um namá shivaya, shiva um namá shivaya, shiva um namá shivaya. Respirando e sentindo. Escutando teu silêncio. Sentindo as vibrações. E irradiando as vibrações. Para seres em passagem. Para falanges espirituais de resgate. Falanges espirituais socorristas. Para familiares encarnados. Irradiando as vibrações através do coração de cada um. Para que a vida possa ir para chegar de novo. E que chegando-se saiba que em algum momento ela caminha uma vez mais ao desconhecido. Infinitas vezes. E se basta na alegria e no contentamento que ela continua. E assim, através do teu coração, vibra para que ela continue. Com o sofrimento reduzido. Com as dores reduzidas. Para cada um dos seres encarnados e desencarnados. Nesse tempo e em outros tempos. Que as vibrações do teu coração alcancem agora. Médicos, enfermeiros, cuidadores. Grupos socorristas também aqui na Terra. E que todas essas vibrações, ao serem dadas. Passando através de cada um de vocês. Possa também deixar. A presença. O mistério. O encantamento. Das coisas que não são desse mundo. Em vossos corações. E finalmente, que as vibrações dos nossos corações. Alcancem aqueles que tristes, deprimidos. Agoniados e desesperados se encontram nesse momento. Estando em travessia. Ou tendo alguém em travessia. Que encontrem paz. Entendimento. Sabedoria. As forças que aqui estão. São puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras. Que chegam como o vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Que chegam como o vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos curar. E aqui sentindo a divina presença. A gente agradece pela oportunidade de crescer. Pela oportunidade do amor. Pela oportunidade de viver esses breves anos aqui na Terra e em tempo nos despedirmos. Assim como tantos já se despediram de nós. Eu agradeço a presença de todos os seres visíveis e invisíveis sustentando esse canto de cura, de transformação e de libertação. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida por mais esse momento de troca e de partilha que reverbere no coração de vocês. Peço desculpa por ter me prolongado. Acho que eu passei do horário. Tenho certeza. Passei bem do horário. Enfim, agradeço por vocês me receberem e essa flexibilidade toda. E amanhã às 10 horas nos encontramos e ficarem mais atentas ao horário. Muito agradecida. Um grande beijo. Estejam bem. Tchauzinho. Ai, que bom ver rostinhos. A série já abriu a câmera também. Carla apareceu. Eila, que bom, mano. Eba! Ah, agora eu vi vários rostinhos que eu não tinha visto. Que bom, que bom. A menina também acendeu a luz. Estava mais no escurinho. E a Mara também estou vendo. Eba! A Mara está aqui na dobradinha. Ana Paula. Que lindo, gente. Muito agradecida por cada um. Eba! Mais gente está abrindo aqui. Oba! Estou vendo. A Simone. Que coisa boa. Muito agradecida, gente. Que atravesse o coração de vocês e, através de vocês, alcance outros. Um grande beijo. Até amanhã.